E aí, galera, beleza? Quem tá falando é o Pogo Gamer, já deixa no seu. Like, se inscreva no canal e ativa o sininho para todas as notificações e é isso. Bora lá! Pra ver YouTube, pesquisando AdBuds Portugal, galera, eu encontrei o nosso canal no YouTube. Ele tem 47 vídeos e 22 inscritos no canal dele. Eu acho que é verdade, né? Então bora pra ver no perfil dele o parece bem chique demais, mesmo ele tem uma playlist shorts, canais do AdBuds, né? Então já se inscrevi no canal dele, mas não ativou no sininho bom. Só se for para criança, né? Tão eu vir no vídeos e short, né? Eu deixei o like, né? E é isso se você gostaram nesse vídeo, comenta por favor, já deixa no seu like, inscreva meu novo canal e ativa-o. Sininho para todas as notificações, tá bom? Falou!